Vamos saudar com devoção Futebol Clube Porto União Que nasceu em união Dar vitória por um arco de glórias para ser campeão Nos gramados dos estádios do fundo certo time Assumo uma consagração A cada dia cresce sua torcida organizada E unida pela mesma emoção Porto União Porto União De primeiro mundo É nova revelação Porto União Porto União De primeiro mundo É nova revelação Preparado está Para encantar o mundo Unido talento E determinação O seu futebol é o show E o grito de gol é a nossa canção O maestro é o seu governante Que a todo instante busca organização E vem com sede De bola na rede E ninguém segura Porto União Porto União Porto União De primeiro mundo É nova revelação Porto União Porto União Porto União